Você vai usar a sua força e o pinguim vai ser meu. Ou não tem mais candidatura a senador nenhuma. Se eu voltar para aquele presídio, você volta junto comigo. O plano de Valença está ameaçado. Falando em Picasso, o patrocinador dele... Um secretário de segurança. Só tá atacando a mim por medo de eu tomar o lugar dele como candidato a senador. Que besteira, cara. De onde ele tirou? Ele não. Eu tirei. Você é candidato. Ou... Pecado Mortal